Caralho, curar a gonorréa sozinho sem contar para o pai é foda, pô. Aí é foda, Paulo. Vida boa é um cara desse. Porra, bota em vida... É, assim, boa não sai dezenão, né? Meu irmão, o certo é o cara chegar no médico e falar, ó, doutor, eu tô com gonorréa, mas meu pai, se souber, me mata. Fala que eu tô com a garganta infeccionada aí. Antibiótico é o mesmo. Me ajuda aí, pô. Me ajuda aí, doutor. Acabou. Me ajuda aí, doutor. Bicho, o cara que passou dos 20 anos e nem uma candidíase teve, velho, ele tá fazendo alguma coisa errada na vida. Pô, aí eu continuo querendo ser errado. No mínimo, a torceirinha eu vou fazer. Não, eu tô tranquilo, rapaz, eu sou um cara. Ah, vai, vai, ô, Vitor, sai daqui. Pelo amor de Deus, não mete essa não, Vitor. Ah, velho, Vitor, você vai fazer 30 e nunca teve uma DSTzinha marota. Eu tô tranquilo, obrigado. Nem uma torceirinha assim que ligou? Sai daqui, virgem de Calcutá. Ele tá metendo essa. Tô feliz assim, velho. Muito feliz. Vem cá, velho. Vem cá, deixa eu perguntar uma coisa, Vitor. Você é daqueles que usava camisinha mesmo? Porra, sim, claro. Você tá, é sério isso, porra? Sério, com toda certeza. Ah, velho, eu pensei que eu tava conversando com um cara sério, porra. Me iludia. Quantos anos, desde 2017, eu tô iludindo aqui. Camisinha, você usava, velho? Eu usava, velho. O medo de ter menino é foda, porra. Que medo de ter menino, rapaz? Se você tiver que ter menino é porque Deus quis, porra. Quer você pra ficar contra a vontade de Deus? Pô, é o quê? Eu posso evitar essa vontade, né? Vai que, sei lá, vai que será que ele tá de um dia... Acho que eu vou dar um filho àquele cabo ali. Não, velho, você é uma que dádiva divina. Tome aí um filho pra você cuidar. Eu vou falar a verdade, mãe. A única vez que você usava camisinha era quando dava na escola, porque era de braço. Velho, eu vou te falar, eu já usei camisinha pra bater punheta, pra comer mulher, velho. Eu tentei uma vez e não deu muito certo. Eu tirei no meio do caminho, porra. Camisinha não é de Deus, não, porra. Aquilo ali é a marca do satanás na terra. O cara tem que comer, largar dentro e foda-se. Fazer um menino? Não, é minha opinião. Eu, eu sou contra o uso de preservativo. Eu acho que o cara tem que deixar as coisas acontecerem, porra. Tá. Deixa acontecer? Natura. Eu acho. Bicho, vocês já viram o preço da gasolina, como é que tá? Já viu o preço da gasolina? Tá caro. Irmão, eu encho o tanque. Eu encho o tanque. Não encho, não. Eu prefiro ficar tranquilo. Eu encho. Se não é pra encher o tanque, eu nem tiro o carro da garagem, Vitor. Eu prefiro ficar tranquilo. O quê? Crente? Não, usem camisinha. Usem camisinha, fica à vontade de usar, porra. Tem que usar. Vai lá, cara. Eu não uso, eu tô falando de mim. Eu, eu não gosto. Eu acho que... Me escolha pra espal, porra. É, me escolha pra... Ele e dá uma cera dele. Ah, tem gente que dá culpa, porra. Entendeu? É, tem gente que não usa camisinha. Bicho, gonorréia. Vou te falar um negócio. Gonorréia eu nunca tive, não, infelizmente. Mas, candidias e direto, porra. Coceirinha gostosa da porra que dá. A coceirinha é foda, porra. É só tomar... É só passar uma pomada antifúrgica, tomar uns remédios, cetoconazol, sei lá que porra, tá tudo certo, porra. Rapaz, velho, eu preferi passar... Eu preferi evitar todo esse problema aí, inclusive um buguelo. E ser feliz. Ser feliz. Não, tô tranquilo, eu fui muito feliz, assim. Vitor, é muito raro acontecer esse bagulho aí. É? Não, rapaz, velho, vai por mim, porra, vai por mim. É raro, é raro. Não acontece, não. É raro demais, mas acontece. É só se você for sorteado, porra. É muito raro, rapaz, mas vai com o cabaceira. O negócio aqui é o seguinte. Vamos falar sério. Primeira coisa. Hoje em dia, o cara só tem uma DST que preocupa, a hepatite C. O resto, meu irmão, ou cura com antibiótico, ou AIDS. É tipo Centrum, aquela vitamina. É um comprimido por dia, porra. Você vai tomar lá seu cartelzinho. Sempre é foda. Vai tomar no... Chega uma hora que nem transmitir mais, você transmite. Pois é, porra. É tipo Centrum. A Azusa tá aí pra dizer como é que foi a situação. Pois é. Mas não tem poder e ele pegou a de fora errada, né, pai? Se pegasse agora, tava vivo até os 120 anos. Tava tranquilo mesmo. E tava metendo em gente ou sendo metido, não sei. Não, o José era bagunçado. Era lá e cá o menino. Era lá e louco. Era lá e louco. O negócio dele era ser o sentimento. É. Não, tem o coquetel, porra. Mas, porra, tem uma galera que morreu por esse negócio aí. Coquetel é... Coquetel é um comprimido, porra, que você toma hoje em dia. Puf, só acordou de manhã. Falei em coquetel, né? Bebeu com água. Falei em coquetel, né? Lembrei até do nosso amigo... É... Mamãe Faleia. Aí. Tudo por causa de um coquetel, né, velho? Tudo por causa de um coquetel, velho. Puta que pariu, né, velho? Tudo por... Viu só como um coquetel é maldoso, velho? Tá vendo? O coquetel hoje, atualmente, ele tá tão seguro, porra, que chega um momento que você não transmite mais a doença, porra. Então pega lá, AIDS, porra, pra gente ver como é que é. Calma, calma, porra. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vi um vídeo de um dia desse de uma mulher que engravidou, porra. Ela tem AIDS, ela engravidou. Se Deus aparecer pra mim hoje, Deus apareceu e botou três cartas na mesa. Câncer, diabetes ou AIDS. Eu puxo AIDS na hora. Porra, mas tá bem, porra. De três dessa daí é foda, né? Ah, pois é, pra você ver com uma coisa tranquila, porra. Porra, mas caralho, pega essas opções aí. Não, pois, porra, você quer que eu bote o quê? Gripe, coceira no pé e AIDS? Eu tô botando a nossa marinha que vai me porra isso na vida, porra. Tem que ver, tem uma agulha que vai destruir igualmente, porra. Tá bom. Porra, eu puxo, eu puxo a... Pois é, eu puxo a carta da AIDS, deixa a diabetes pra quem quiser e o câncer, meu irmão. Tá bom, que câncer. Ah, mas o certo é usar o preservativo mesmo, pessoal. Coloca a perna, os pedaços do braço que você nem vê, porra. Pois é, use preservativo, use mesmo, tem que se proteger, não foda com qualquer um, entendeu? Se proteja, o tempo eu lave o pau antes, durante e depois, usa essa porra. Eu sou contra, pra minha vida, pra sua, siga as orientações do Ministério da Saúde. É, mas depois não tá dizendo não sei o quê, não sei o quê, eu tô falando de mim. Eu tenho 38 anos, já vivi, o resto agora é só aproveitar ou morrer logo. Não vai dar pra aproveitar não, velho? Ah, eu não sei, mas deu pra mim. Aí é foda, pô, você é doido, pô, pega essas opções aí, meu brother. É, toma aí, ó, meu patrão. Você tem essas três aí pra me ver. É que nem a pílula do Matrix, né? É, você acredita no coração das cartas? É, puxa aí uma carta pra gente ver o que acontece. O que é que você achar melhor? Pega essa carta aí. Tá certo. É foda, meu irmão. Tem até medo, velho. Não, eu também. Por isso que eu casei logo. O lance, velho, é que realmente eu... Primeiro, o cara garotão, né, velho? É... Camiseira, é bom que garantia mais tempo, né, de... De sentimento abrupto. Sim, o pessoal fala, né? E aí, além disso, com medo de fazer um buguelo, velho, pegar alguma coisa. Bicho, eu gozo rápido mesmo, entendeu? Sempre foi da minha vida, é um defeito que eu tenho. E outra, eu sou feminista. A mulher não tem esse negócio de cada um que se vire. Eu gozei. Ela que se vire pra gozar, velho. Foda-se. Não tem isso. Eu sou feminista, pô. É? Tá bom. Você tiveram o mesmo tempo pra gozar? É, mas cada um que não é assim que a coisa é? Direitos iguais? Amigão. Tiveram o mesmo tempo. Imagina como assim já, meu bem? Você não conseguiu, não? É, você é incompetente pra demorar pra gozar, pô? Trazinha que é o pesto, velho. Proporciona tanto pra ver, pô. Vai treinar, minha filha. Vai treinar. Você não sabe fuder, não. Você é doido, pô. Quando eu era garotão, era um drama da pôr. E agora, velho? Pô, eu tenho medo do caralho de fazer feia. Terminal ligeiro de gozar. Sempre tem como trapacear, papai. Não, isso aí com toda certeza o cara aprende, pô. Ao longo da vida. Tá bom. O cara aprende, pô. O cara usa um hackzinho na baixa. Só um? O cara fala, peraí que eu vou ter que usar um código aqui. É, tem que usar um código. Vou ter que usar um código, velho. Tapa na cabeça da rola, caixata, bate duas punhetas de dia. Tudo que você imaginar já foi utilizado. A tática da punheta lá, eu usava até um dia. Eu perdi a vontade de transar, velho. Eu digo, porra, velho. Essa aí tragédia é muito possível, pô. E aí é foda. Não era por ter feito isso, não. Garotão lá naquela tara da porra, sem conseguir dormir. Porra, deu certo, pá. Digo, vou quebrar uma gonga aí. Quebra, digo. Igual, velho. Dá manhã. Morguei. Morguei. Amanhã eu tô dormindo, velho. Não é cansado. Eita, porra, velho. Foi sem querer, pô. Tem que fazer essas porra toda aí, velho. Ó, tá da la fila, se o der na fila, se o envelhecer, você já se preocupa com isso daí, bicho. Bota dentro da carteira. Você não sabe. Não sabe o dia da balada que vai dar bom. E o cara, o homem nunca tá preparado pra comer uma mulher muito gostosa. Homem normal. Nunca tá preparado, pô. O cara vê aquelas moleque... Não, não adianta, pô. Se acontecer, você vai ficar nervoso. Aquela agonia da pomeira, mas essa moleque é me... Tem que botar pra foder. Tem coisa errada aí, velho. Pode ter que ser maior. É. Você já toma logo o remedinho. Já toma, meu bem. Vem aqui fazer um suco de laranja, sabe? Aquela apertada do suco de laranja. Só deve ser na mão aqui, ó. Acabou. Tem coisa errada aí. O cara fica logo cirmado. O cara quer fazer bonito. Esse é o problema. Quando o cara quer fazer bonito, é foda. Pra mim, o corrente de bull pra dentro e vai embora. Porra, é foda. Pra quem quer acabar a brincadeira no meio de negócio? Vira e mexe e morreu o empresário no motel aqui. Mas morreu de pau duro, tá tranquilo. Vira e mexe e morreu um cara botando um ganho em alguém, né? É uma viagem, pô. Eu vi daquele velho que morreu, Betânio, na medida, pô. Que gravaram na porta da câmera de segurança. Caramba. Ele morreu feliz, pô. Morreu tranquilo, pô. É, até pelo menos terminada a bronca, né, velho? É, a moleque ainda reclamou aquele fraco, morreu. É, a pede a pede morreu na playa. Chegou porra aí. Ele ficou na mão dele e levou. Ele falou, não, pera aí, pô. Nem terminou a play, velho. É, duas sanfonadas, acaba o forró, né? A sanfona só vai e vem. Vai e vem já era, amigo. A sanfona tá podre, velho. No instante acaba a brincadeira. Ah.